Com mais das 5h24 e 5h28 Vem ali 52 Está limpinha esta parte da frente 52 Só limpar a parte da frente De lado está tudo sujo Está limpinha esta parte da frente 52 Está limpinha esta parte da frente 52 Está limpinha esta parte da frente 52 Eu disse 53 57, 58 e 62 62 Sosenta e dois. É os dois irmãos. Eles já fizeram o fio aqui, aí já vem a falha, eles já tem aquelas coisas como está normal. E aí O que é isso? 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 O que é isso?